Certo dia, meu pai falou que nossa casa era seu maior investimento. Uma discussão tanto desagradável teve início quando eu lhe mostrei por que não achava que uma casa fosse um bom investimento. O diagrama a seguir ilustra a diferença na percepção de meu pai rico e de meu pai pobre no que se referia a casas. Um pensava que sua casa era um ativo, o outro que era um passivo. Lembro que tracei o diagrama a seguir para mostrar a meu pai a direção dos fluxos de caixa. Também lhe mostrei as despesas que acompanhavam a posse de uma casa. Uma casa maior representa despesas maiores e o fluxo de caixa sai pela coluna das despesas. Atualmente, ainda ouço contestações à ideia de que uma casa não é um ativo. E sei que para a maioria das pessoas, ela não só é seu maior investimento, como também seu sonho. E sermos donos de nossa moradia é melhor do que nada. Eu ofereço simplesmente uma maneira alternativa de encarar esse dogma popular. Se minha mulher e eu fôssemos comprar uma casa maior, mais vistosa, nós a encararíamos não como um ativo, mas como um passivo, já que esta iria tirar dinheiro de nossos bolsos. Aqui vai o argumento que desenvolvo. Na verdade, não espero que a maioria das pessoas concorde com ele, uma vez que um lar agradável é um fator emocional. E no que se refere a dinheiro, grandes emoções tendem a reduzir a inteligência financeira. 1. A relação a casas. Destaco que, em geral, as pessoas passam a vida pagando por uma moradia que nunca será delas. Em outras palavras, compra-se uma casa nova a cada tantos anos, incorrendo cada vez em um novo empréstimo de 30 anos sobre a casa anterior. 2. Apesar de poderem deduzir os juros da hipoteca imobiliária para fins de imposto de renda, as pessoas pagam todas as demais despesas com o dinheiro que sobra depois de pago o imposto, mesmo depois que liquidam a hipoteca. 3. Impostos sobre a propriedade. Os pais de minha mulher ficaram chocados quando os impostos sobre a propriedade relativos à sua residência aumentaram para mil dólares mensais. Isso ocorre após sua aposentadoria, de modo que o aumento pressionou o seu orçamento e eles se viram obrigados a mudar de casa. 4. O valor dos imóveis nem sempre aumenta. Em 1997, quando escrevo este livro, eu tenho amigos que devem 1 milhão de dólares por imóveis que só conseguiram vender por 700 mil dólares. 5. As maiores perdas são as das oportunidades que não foram aproveitadas. Se todo o seu dinheiro está comprometido com o imóvel onde mora, você pode ser obrigado a trabalhar mais porque todo o seu dinheiro continua saindo na coluna das despesas, o padrão clássico do fluxo de caixa da classe média, em lugar de aumentar a coluna dos ativos. Se um jovem casal destinasse uma soma maior à aquisição de ativos, mais tarde teria maiores facilidades, especialmente estaria preparado para pagar os estudos superiores de seus filhos. Seus ativos teriam aumentado e estariam disponíveis para cobrir despesas. Com excessiva frequência, um imóvel residencial só serve como meio de incorrer em empréstimos hipotecários para pagar despesas crescentes. Em suma, o resultado final de optar por possuir um imóvel residencial caro demais, em lugar de começar a formar um portfólio de ativos mais cedo, prejudica um indivíduo de três formas. 1. Perda de tempo, porque outros ativos poderiam ter registrado aumento em seu valor. 2. Perda de capital adicional, que poderia ter sido investido em vez de ter pago as altas despesas de manutenção relacionadas diretamente ao imóvel residencial. 3. Perdas na instrução. Com muita frequência, os casais consideram o seu imóvel residencial, as poupanças e o plano de aposentadoria como total de sua coluna de ativos. Como não têm dinheiro para investir, eles simplesmente não investem. Isso lhes custa a experiência do investimento. Quase nunca conseguem tornar-se o que o mundo dos investimentos denomina um investidor sofisticado. E os melhores investimentos são, em geral, oferecidos aos investidores sofisticados, que, por sua vez, vendem-nos às pessoas que buscam a segurança. A demonstração financeira de meu pai instruído é a melhor demonstração da vida de alguém que está na corrida dos ratos. Suas despesas sempre acompanharam sua renda, de modo que nunca investiu em ativos. Em consequência, seus passivos, como a hipoteca imobiliária e as dívidas do cartão de crédito, eram maiores que seus ativos. A figura a seguir fala mais do que mil palavras. Demonstração financeira de pai pobre A demonstração financeira pessoal de pai rico, por outro lado, reflete os resultados de uma vida dedicada ao investimento e à minimização do passivo. Demonstração financeira de pai rico Uma revisão da demonstração financeira de meu pai rico mostra por que os ricos ficam mais ricos. A coluna dos ativos gera renda mais do que suficiente para cobrir as despesas com um saldo reinvestido na coluna dos ativos. A coluna dos ativos continua crescendo e, portanto, a renda gerada continua crescendo com eles. O resultado é os ricos ficam mais ricos. Por que os ricos ficam mais ricos? A classe média se encontra em um estado de constantes dificuldades financeiras. Sua renda principal é gerada por salários e, quando seus salários aumentam, os impostos também aumentam. Suas despesas tendem a crescer no mesmo montante de seus salários. Daí a expressão corrida dos ratos. Eles consideram o seu imóvel residencial como seu principal ativo em lugar de investir em ativos gerados de renda. Por que a classe média tem dificuldades financeiras? O padrão de se considerar o imóvel residencial como investimento e a filosofia de que o aumento de salário significa que você pode comprar uma casa maior ou gastar mais é a base do atual endividamento da sociedade. Este processo de despesa crescente faz com que as famílias se endividem mais e tenham mais incerteza financeira, mesmo quando progridem no emprego e recebem aumentos salariais regulares. Esta é uma vida muito arriscada decorrente da precária instrução financeira. A maciça perda de empregos na década de 1900, o downzing das empresas, trouxe à luz a instabilidade financeira da classe média. De repente, os planos de pensão das empresas estavam sendo substituídos por planos 401k, planos de contribuição definida em que a aposentadoria resulta do montante acumulado ao longo dos anos e que são o oposto dos antigos planos de aposentadoria em que o benefício era definido. A Seguridade Social está obviamente com problemas e não pode ser considerada como uma alternativa de aposentadoria. O pânico se instalou na classe média. O bom nestes dias é que muitas dessas pessoas reconheceram esses problemas e começaram a aplicar em fundos mútuos. Este aumento nos investimentos é responsável, em boa medida, pela acentuada alta do mercado de ações. Hoje, mais e mais fundos mútuos estão sendo criados em resposta à demanda da classe média. Os fundos mútuos são populares porque representam segurança. Os aplicadores médios dos fundos de pensão estão demasiadamente ocupados trabalhando para pagar impostos e hipotecas imobiliárias e têm dificuldade em poupar de modo a poder pôr seus filhos na faculdade e liquidar as dívidas no cartão de crédito. Não têm tempo de aprender a investir de modo que confiam na experiência do administrador do fundo mútuo. Como o fundo mútuo também inclui muitos tipos diferentes de investimento, tem-se uma sensação de segurança porque o fundo é diversificado. Este grupo da classe média, instruída, aceita o dogma da diversificação defendido por corretores de fundos mútuos e consultores financeiros. Procure a segurança. Evite o risco. A verdadeira tragédia, contudo, é a falta de instrução financeira precoce, responsável pelo risco enfrentado pela pessoa comum da classe média. A razão é que precisam procurar a segurança porque sua situação financeira é na melhor das hipóteses precária. Seus balanços não fecham. Estão atulhados de passivos sem verdadeiros ativos para gerar renda. Em geral, sua única fonte de renda é o contra-cheque. Seu modo de vida depende totalmente do empregador. Sendo assim, quando os verdadeiros negócios de vida aparecem, essas mesmas pessoas não podem aproveitar a oportunidade. Elas devem procurar a segurança porque estão trabalhando muito, pagando impostos máximos e assoberbadas de dívidas. Como disse no início da sessão, a regra mais importante é conhecer a diferença entre um ativo e um passivo. Uma vez que você consiga entender a diferença, concentre seus esforços na compra exclusiva de ativos geradores de renda. Essa é a melhor maneira de dar o primeiro passo para se tornar rico. Continue fazendo isso e sua coluna dos ativos crescerá. Concentre-se em reduzir passivos e despesas. Isso aumentará o dinheiro disponível para continuar aumentando a coluna dos ativos. Logo, a base de ativos será tão profunda que você poderá permitir-se olhar para investimentos mais especulativos. Investimentos que podem ter retornos que variam de 100% ao infinito. Investimentos em que 5 mil dólares podem se transformar rapidamente em um milhão ou mais. Investimentos que a classe média considera demasiado arriscados. O investimento não é arriscado. E a falta de simples inteligência financeira, a começar pela alfabetização financeira, que leva o indivíduo a ser muito arriscado. Se você fizer o que as massas fazem, você estará na seguinte situação. Como empregado, possuir da casa própria, seus esforços no trabalho, em geral, resultam no seguinte. 1. Você trabalha para alguém. Os esforços e o sucesso da maioria das pessoas assalariadas ajudarão a garantir o sucesso, o enriquecimento e a aposentadoria do dono da empresa e de seus acionistas. 2. Você trabalha para o governo. O governo fica com uma parte do seu contra-cheque antes mesmo que você veja o dinheiro. Ao trabalhar mais, você simplesmente aumenta o montante de impostos que o governo arrecada. A maioria das pessoas trabalha de janeiro a maio apenas para o governo. 3. Você trabalha para o banco. Depois dos impostos, sua maior despesa é, em geral, a hipoteca imobiliária e a conta do cartão de crédito. O problema decorrente de simplesmente trabalhar mais é que cada uma dessas três parcelas leva consigo uma parte maior de seu esforço. Você precisa aprender a fazer com que seus maiores esforços beneficiem diretamente você e sua família. Uma vez que você decidiu cuidar de seus próprios problemas, como determinar seus objetivos? É necessário, em geral, dedicar-se à sua profissão e usar os salários recebidos para financiar a aquisição de ativos. À medida que os ativos crescem, como medir a extensão de seu sucesso? Quando alguém percebe que está rico, que tem fortuna. Da mesma maneira que tenho minhas definições de ativos e passivos, também tenho minha própria definição para a riqueza. Na verdade, eu a tomei emprestada de alguém chamado Buchmann's Fuller. Alguns o consideram um charlatão e outros um gênio vivo. Anos atrás, ele criou um auê entre os arquitetos ao solicitar a patente para algo chamado um domo geodésico. Mas ao fazer isso, ele também falou algo sobre a riqueza. Parecia à primeira vista muito confuso, mas depois de relê-lo algumas vezes, começou a fazer sentido. A riqueza é a capacidade de uma pessoa sobreviver tantos dias a mais ou se eu parar de trabalhar hoje, por quanto tempo poderei sobreviver? Ao contrário do patrimônio líquido, a diferença entre ativos e passivos, que frequentemente está repleta com o lixo caro e as opiniões de pessoas sobre o valor das coisas, esta definição cria a possibilidade de desenvolver uma mensuração verdadeiramente acurada. Poderia, sim, medir e saber realmente em que pé estou em termos de meu objetivo de tornar-me financeiramente independente. Embora o patrimônio líquido frequentemente inclua ativos que não geram dinheiro como objetos comprados e agora abandonados num canto da garagem, a riqueza mede quanto dinheiro seu dinheiro está gerando e, portanto, sua sobrevivência financeira. A riqueza é a medida do fluxo de caixa gerado pela coluna dos ativos em comparação com a coluna das despesas. Vejamos um exemplo. Digamos que o fluxo de caixa da minha coluna de ativos gere mil dólares por mês e que eu tenho as despesas mensais de dois mil dólares. Qual é a minha riqueza? Voltemos à definição de Boomster Fuller. Usando essa definição, quantos dias para frente posso sobreviver? Consideremos um mês de 30 dias. Por essa definição, eu tenho fluxo de caixa suficiente para meio mês. Quando eu tiver alcançado um fluxo de caixa gerado por meus ativos de dois mil dólares, então eu serei abastado. Ainda não estou rico, mas sou abastado. Agora eu tenho uma renda gerada por ativos a cada mês que cobre totalmente minhas despesas mensais. Se eu desejo aumentar essas despesas, preciso primeiro aumentar o fluxo de caixa gerado por meus ativos para manter esse nível de vida. Observe que nesse ponto eu não dependo mais do meu salário. Eu me concentro com sucesso em construir uma coluna de ativos que me tornou financeiramente independente. Se eu largar meu emprego hoje, eu poderei cobrir minhas despesas mensais com o fluxo de caixa gerado por meus ativos. Meu próprio objetivo poderia ser empregar o excedente de meu fluxo de caixa no reinvestimento em mais ativos. Quanto mais dinheiro for destinado para a coluna dos ativos, mais esta crescerá. Quanto mais meus ativos crescerem, mais aumentará meu fluxo de caixa. E então, eu mantiver minhas despesas menores do que o fluxo de caixa gerado por esses ativos, eu me tornarei mais rico, com mais e mais fontes de renda, além de meu trabalho físico. Enquanto este processo de reinvestimento continuar, estarei no caminho do enriquecimento. A verdadeira definição de riqueza depende de quem a define, você nunca poderá ser rico demais. Lembre desta observação simples. Os ricos compram ativos, os pobres só têm despesas. A classe média compra passivos pensando que são ativos. E como eu cuido dos meus negócios? Qual é a resposta? Ouça o fundador do McDonald's. Capítulo 4 Lição 3 Cuide de seus negócios Em 1974, Ray Kroc, fundador do McDonald's, foi convidado a fazer uma palestra para a turma de MBA da Universidade do Texas, em Austin. Um querido amigo meu, Kate Cunigan, era aluno dessa turma. Depois de uma exposição forte e inspiradora, os estudantes perguntaram a Ray se gostaria de juntar-se a eles num bar que frequentavam para tomar uma cerveja. Ray aceitou gentilmente. Qual é o meu negócio? Perguntou Ray quando todo mundo já estava com seu copo de cerveja. Todos iram, conta Kate. A maioria da turma pensou que o Ray estivesse brincando. Ninguém respondeu e o Ray repetiu a pergunta. Em que negócio vocês pensam que eu atuo? Os estudantes soltaram uma gargalhada e finalmente uma alma corajosa gritou. Ray, não há ninguém no mundo que não saiba que você está no ramo dos hambúrgueres. Ray deu uma risada. Achei que vocês fossem responder isso mesmo. Fez uma pausa e disse rapidamente. Senhoras e senhores, eu não atuo no ramo de hambúrgueres. Meu negócio são imóveis. Kate conta que o Ray passou um bom tempo explicando seu ponto de vista. Em seu plano de negócios, Ray sabia que o principal foco era a venda de franquias de hambúrguer, mas nunca perdeu de vista a localização de cada franquia. Ele sabia que os imóveis e sua localização eram o mais importante fator de sucesso de cada franquia. Basicamente, a pessoa que comprava a franquia estava também pagando, comprando o terreno em que se situava a franquia da organização de Ray Kroc. O McDonald's é hoje o maior proprietário individual de terrenos no mundo, superando até a igreja católica. Atualmente, o McDonald's é proprietário de alguns dos cruzamentos e esquinas mais valiosos não só dos Estados Unidos, como também de outras partes do mundo. Kate diz que essa foi uma das mais importantes lições que recebeu em sua vida. atualmente, Kate é proprietário de lava-carros, mas seu negócio são os terrenos que estão por baixo desses lava-carros. O capítulo anterior terminou com diagramas ilustrando que a maioria das pessoas trabalha para todo mundo, menos para elas próprias. Elas trabalham em primeiro lugar para os donos das empresas, depois para o governo ao pagar impostos e finalmente para o banco onde fizeram a hipoteca. Quando o garoto não havia nenhum McDonald's por perto. Contudo, meu pai rico ensinou a mim e a Mike a mesma lição que o Ray Kroc deu na Universidade do Texas. É a lição 3 dos riscos. O segredo é cuide de seu negócio. As dificuldades financeiras são muitas vezes o resultado direto de se trabalhar toda a vida para outras pessoas. Muita gente chegará sem nada ao fim de sua vida de trabalho. Novamente, uma imagem vale mil palavras. Aqui está o diagrama da demonstração de renda e do balanço que descrevem o conselho de Ray Kroc. Nosso atual sistema de ensino se concentra em preparar a juventude para os empregos por meio do desenvolvimento de habilidades acadêmicas. Suas vidas girarão em torno de seus salários ou, como mostrado anteriormente, na coluna da renda. Depois de desenvolver as habilidades acadêmicas, os estudantes vão para níveis mais elevados de ensino a fim de desenvolver suas habilidades profissionais. Eles estudam para tornar-se engenheiros, cientistas, cozinheiros, policiais, artistas, escritores, etc. Suas habilidades profissionais lhes permitirão ingressar na força de trabalho e trabalhar por dinheiro. Há uma grande diferença entre sua profissão e seu negócio. Muitas vezes pergunto às pessoas qual é o seu negócio e elas respondem sou banqueiro. Então lhes pergunto se eles são donos do banco. Em geral respondem não, eu trabalho para o banco. Nesse caso, está se confundindo profissão com negócio. Sua profissão pode ser a de banqueiro, mas elas ainda não são donas do negócio. Ray Kroc sabia claramente a diferença entre sua profissão e seu negócio. Em uma época, ele vendia misturadores de milkshake e pouco depois vendia franquias de hambúrguer. Mas enquanto sua profissão era vender franquias de hambúrguer, seu negócio era acumular imóveis geradores de renda. Um dos problemas com a escola é que frequentemente você se transforma naquilo que você estuda. Se você estuda, digamos, culinária, você se torna um chefe. Se você estuda direito, você se torna um advogado. E se você estuda mecânica de automóveis, você se torna um mecânico. O erro de tornar-se aquilo para o qual você estuda é que muitas pessoas se esquecem de cuidar de seu negócio. Elas passam a vida cuidando dos negócios de outras pessoas e enriquecendo essa pessoa. Para ter segurança financeira, a pessoa precisa cuidar de seu negócio. Seu negócio gira em torno de sua coluna de ativos é em oposição à sua coluna de renda. Como dito anteriormente, a regra número 1 é conhecer a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Os ricos se concentram em sua coluna de ativos enquanto os demais se preocupam com sua demonstração de renda. É por isso que ouvimos com tanta frequência Preciso de um aumento Se pelo menos conseguisse uma promoção Vou voltar a estudar para poder procurar um emprego melhor Vou fazer hora extra Quem sabe consigo mais um emprego Vou me demitir em duas semanas e encontrei um emprego com salário maior Em alguns círculos estas são ideias sensatas Contudo, se prestar atenção em Ray Kroc verá que ainda não está cuidando de seu negócio Essas ideias todas ainda focam a coluna da renda e só ajudarão a pessoa a ter mais segurança financeira se o dinheiro adicional for utilizado na aquisição de ativos geradores de renda. A principal razão pelo qual pobres e classe média são conservadores do ponto de vista financeiro o que quer dizer não posso me arriscar é que eles não têm um embasamento financeiro apenas agarram-se a seus empregos fazem o que é seguro Quando o corte de pessoal se tornou a coisa em a ser feita milhões de trabalhadores descobriram que seu chamado maior ativo sua residência os estava comendo vivos Seu ativo chamado de casa ainda lhes custava dinheiro a cada mês Seu carro outro ativo os devorava Os tacos de golfe guardados na garagem e que tinham custado mil dólares já não valiam isso Sem segurança no emprego não tinham nada que recorrer O que eles pensavam serem ativos não os podiam ajudar a sobreviver em uma época de crise financeira Imagino que todos nós já temos preenchido uma ficha de cadastro para solicitar um financiamento bancário para comprar um imóvel ou um automóvel E é bem interessante olhar para o item patrimônio líquido É interessante porque é isso que os bancos e as práticas contábeis aceitam como ativo de uma pessoa Certo dia minha posição financeira não parecia muito boa para obter um crédito de modo que incluí meus tacos de golfe minha coleção de arte livros aparelho de som televisão ternos armani relógios de pulso sapatos e outros objetos pessoais a fim de aumentar o montante da coluna dos ativos O empréstimo entretanto foi recusado porque eu tinha muito dinheiro investido em imóveis Os responsáveis pela concessão de empréstimos não gostaram do fato de eu obter uma parte tão grande de minha renda com apartamentos alugados Eles queriam saber porque eu não tinha um emprego normal com um salário Eles não questionaram os ternos armani os tacos de golfe ou a coleção de arte A vida às vezes é dura para quem não se encaixa no perfil padrão Tenho arrepios sempre que ouço alguém falar para mim que seu patrimônio líquido é de 1 milhão de dólares ou de 100 mil dólares ou qualquer outro valor Um dos motivos por que o patrimônio líquido não é um indicador acurado é simplesmente porque no momento em que você começa a vender seus ativos seus ganhos são tributados Muitas pessoas se envolvem em dificuldades financeiras quando sua renda é reduzida Elas tomam empréstimos elas vendem seus ativos Primeiro seus ativos em geral só podem ser vendidos por uma fração do valor declarado em seu balanço pessoal ou se houver um ganho na venda desses ativos esse ganho será tributado De modo que repito o governo pega uma parte dos ganhos reduzindo assim o montante disponível para auxiliá-las a sair da dívida Por isso costumo dizer que o patrimônio líquido de qualquer de alguém frequentemente vale menos do que ele pensa Comece a cuidar de seus negócios Fique no seu emprego mas comece a comprar ativos reais não passivos ou objetos pessoais que não tem valor real uma vez que você os leva para dentro de casa Um carro novo perde cerca de 25% do preço que você paga no momento em que sai da concessionária não é um ativo verdadeiro mesmo que seu banco permita que você os lixe entre seus ativos Meu novo taco de titânio que custou 400 dólares passou a valer 150 dólares no momento em que pisei no campo de golfe Para adultos a lição é manter reduzidas as despesas reduzir os passivos e formar diligentemente uma sólida base de ativos Para os jovens que ainda não saíram de casa é importante que seus pais lhes ensinem a diferença entre ativos e passivos Faça com que seus filhos comecem a construir uma firme base de ativos antes que saiam de casa casem comprem casa tenham filhos e se encontrem em uma situação financeira difícil agarrando-se a um emprego e comprando tudo a crédito Vejo muitos jovens casarem e se verem aprisionados no estilo de vida que não lhes permite sair do atoleiro das dívidas durante a maior parte dos anos de trabalho Frequentemente quando o último filho sai de casa os pais constatam que não se prepararam adequadamente para a aposentadoria e começam a tentar pôr de lado algum dinheiro então seus próprios pais adoecem e eles se deparam com novas dificuldades qual o tipo de ativo que sugiro a você ou a seus filhos adquirirem no meu mundo ativos reais se agrupam em várias categorias diferentes 1 negócios que não exigem minha presença sou o dono deles mas eles são administrados por outras pessoas se eu tiver que trabalhar neles não é um negócio torna-se uma profissão 2 ações 3 títulos 4 fundos mútuos 5 imóveis que geram renda 6 promissórias 7 royalties de propriedade intelectual como música escritos patentes 8 tudo que tenha valor gere renda ou se valorize e tenha um mercado líquido quando garoto meu pai instruído me incentivava a procurar um emprego seguro meu pai rico por outro lado me incentivava a começar a adquirir ativos que me agradassem se você não gostar deles você não cuidará deles comecei a adquirir imóveis simplesmente porque adoro prédios e terrenos gosto de comprá-los poderia buscá-los o dia todo quando surgem problemas não são tão graves que mudem meu apreço pelos imóveis pessoas que detestam imóveis não deveriam comprá-los adoro ações de pequenas empresas especialmente aquelas que estão iniciando suas atividades a razão é que sou um empreendedor não um homem da grande empresa quando jovem trabalhei em grandes organizações como a Standard Oil da Califórnia a Marinha dos Estados Unidos e a Xerox Corp apreciei o tempo que lá passei e tenho boas lembranças mas eu sabia lá no fundo que não era um homem de organização goste de iniciar empresas não de dirigí-las então compre em geral ações de pequenas empresas e às vezes até inicio a empresa e depois a leva ao mercado podem se fazer fortunas com a emissão de novas ações e eu gosto desse jogo muitas pessoas tem medo de pequenas empresas e as consideram arriscadas e de fato são mas o risco sempre é diminuído se você gostar daquilo em que está investindo entendê-lo e conhecer o jogo com pequenas empresas minha estratégia é de investimento é desfazerme das ações no prazo de um ano por outro lado minha estratégia para os imóveis é começar um pouco depois trocá-los por imóveis maiores e portanto adiar o pagamento dos impostos sobre os ganhos isto permite que seu valor aumente acentuadamente costumo ficar com os imóveis menos do que sete anos durante anos mesmo quando estava na marinha ou na xerox fiz o que aconselhava meu pai rico fiquei no meu emprego mas ainda assim cuidava dos meus negócios estava atento a minha coluna de ativos negociava com imóveis e ações pai rico sempre destacava a importância da alfabetização financeira quanto melhor eu entendesse a contabilidade e a gestão do dinheiro melhor eu poderia analisar investimentos e por fim construir minha própria empresa eu não incentivaria ninguém a iniciar uma nova empresa a menos que realmente o desejasse conhecendo que conheço quanto a direção de uma empresa não recomendaria tarefa a ninguém em certos casos quando a pessoa não consegue um emprego iniciar uma empresa pode ser uma solução as chances entretanto são adversas nove entre dez empresas quebram em cinco anos dez que sobrevivem aos primeiros cinco anos nove entre cada dez também quebram se você realmente tem o desejo de ter sua própria empresa vá em frente se não for esse caso fique no seu emprego e cuide de seus negócios quando digo cuide de seus negócios refiro-me a formação e a manutenção de uma sólida coluna de ativos se um dólar entrar nela nunca deixe sair de lá pense deste modo uma vez que um dólar entra na coluna dos ativos ele se transforma em seu empregado o melhor do dinheiro é que ele trabalha 24 horas por dia e pode fazê-lo durante gerações fique no seu emprego seja um ótimo empregado mas construa essa coluna de ativos à medida que seu fluxo de caixa cresce você pode comprar alguns artigos de luxo uma distinção importante é que os ricos compram os artigos de luxo por último enquanto pobres e classe média tendem a fazê-lo antes nos Estados Unidos os pobres e a classe média frequentemente compram itens de luxo como casas grandes diamantes peles joias ou barcos porque desejam parecer ricos parecem ricos mas na verdade estão afundando em dívidas as pessoas que já tem dinheiro os ricos a longo prazo constroem primeiro sua coluna de ativos então com a renda gerada por sua coluna de ativos compram os artigos de luxo os pobres e a classe média compram artigos de luxo com seu próprio suor sangue e com a herança de seus filhos um luxo verdadeiro é uma recompensa por ter investido e desenvolvido uma coluna de ativos por exemplo quando minha mulher e eu auferimos uma renda maior com nossos apartamentos ela comprou sua Mercedes ela não fez nenhum trabalho extra ou arriscou sua parte porque os imóveis compraram o carro contudo ela teve que esperar durante 4 anos enquanto o portfólio de imóveis crescia e finalmente começou a gerar suficiente renda extra para pagar o carro mas o luxo o Mercedes foi uma verdadeira recompensa ela provou que sabia como aumentar sua coluna de ativos esse carro significa muito mais para ela do que apenas outro carro bonito significa que utilizou sua inteligência financeira para adquiri-lo o que muita gente faz é comprar compulsivamente um carro ou outro bem de luxo a crédito podem estar se sentindo entediadas e desejam apenas um brinquedo novo comprar um luxo a crédito leva alguém mais cedo ou mais tarde a se ressentir desse luxo porque o endividamento se torna um ônus financeiro depois que você dedicou seu tempo e investiu em seus negócios está pronto para acrescentar o toque mágico o maior segredo dos riscos o segredo que põe os ricos muito à frente da multidão a recompensa no fim da estrada por ter dedicado diligentemente seu tempo para cuidar de seus negócios do que m o o o o o o Obrigado.